A participação social é um dos princípios fundamentais do processo democrático, mas a gente sabe que aqui no Brasil nossa sociedade é muito desigual. Isso significa que boa parte da população não tem como exercer integralmente todos os seus direitos. Um deles é o próprio direito à participação. Tem diversas situações que impedem as pessoas, cidadãos, cidadãs, organizações, empresas, de estarem próximas dos seus representantes. Então, ações que possam trazer, fazer essa aproximação de representantes e representados é muito importante para que a gente possa coletivamente transformar a sociedade, para que a gente possa exigir, demandar e apoiar também a tomada de decisão, fazer parcerias que tragam as políticas e os programas sociais, mais para perto das pessoas, das suas demandas e trazer também a voz das pessoas que normalmente, historicamente, são marginalizadas no nosso país. Produzir conhecimento sobre como a sociedade civil está sendo atendida pelos seus representantes, quais os efeitos, os resultados, os impactos de determinadas políticas ou de determinados programas. Isso é fundamental para gerar informações, construir evidências que ajudem na tomada de decisão para seguir caminhos melhores. Tudo isso, se feito de forma compartilhada, observando toda a pluralidade de pessoas que compõem a sociedade e trazendo essas pessoas para refletir junto sobre esses dados, sobre esse conhecimento que está sendo produzido, gera um terreno cada vez mais fértil para empoderar a sociedade como um todo para exercer o seu direito à participação. E tão importante quanto produzir esse conhecimento, essas pesquisas, esses dados, precisam ser públicos, eles precisam servir à sociedade, não só a determinados grupos específicos. Então, tornar tudo isso público, com maior transparência possível, todas essas pesquisas, todas essas produções de conhecimento, ajuda a dar espaço para qualquer pessoa da sociedade poder observar aquilo que está sendo oferecido para ela, poder observar o quanto os seus representantes estão dando conta de atender suas determinadas demandas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL